Tu és minha vida, outro Deus não há Tu és minha estrada, a minha verdade Em Tua palavra eu caminharei Enquanto eu viver e até quando Tu quiseres Já não sentirei temor, pois estás aqui Tu estás no meio de nós Creio em Ti, Senhor, vindo de Maria Filho eterno e santo, homem como nós Tu morresti por amor, vivo estás em nós Unidade trina com o Espírito e o Pai O Espírito e o Pai O Espírito e o Pai